MÚSICA 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 Meu Deus, Jesus de Antônio, mostre-me o caminho, eu quero encontrar o Teu amor. Meu Deus, Senhor, me conduce pela minha montanha, pela perto do céu, onde está Jesus? Meu Deus, Senhor, me conduce pela minha montanha, pela perto do céu, onde está Jesus? Meu Deus, Senhor, me conduce pela minha montanha, pela perto do céu, onde está Jesus? Meu Deus, Senhor, me conduce pela minha montanha, pela perto do céu, onde está Jesus? Meu Deus, Senhor, me conduce pela minha montanha, pela perto do céu, onde está Jesus? Obrigado.